Então galera, espero que vocês curtam, essa foi uma partida que eu ganhei uma dupla com meu amigo aí, Fabinho. Então salve aí Fabinho, tamo junto, mano, se tiver vendo esse vídeo. E lembrando que a gente tá com 48 de vivo porque a gente não gravou no comecinho, então valeu. Não dá, mano. Já tô com 15 de vida, velho. Tô com 15 de vida, mano. Acho que não era pra eu poder ir pra aí, não. Matei. Matei um, dois. Vem cá, vem que a minha ajuda. Calma, calma. Tem mais? Não, matei um, dois. Nossa, velho, que susto. O cara tá dura, mano. Eu tô aqui, eu tive a gente bem triste. Vamos lá com o safe. Deixa eu pegar se eu ligava aqui. Outro que é. Ah, tem que pular, pula, tem que pular, pula. Pega a bomba, quer não? Bora, bora pro safe. Dá o que tem mais que aí, pô. Põe mesmo. O cara me deitou, calma aí, eu não consigo. O cara me deitou, lanceu um rocket nele. Aí ele tá com até ligado. Aí me deitou. Aí eu tinha deitado na luz. Eu tinha deitado na luz. É dupla, isso aqui é dupla, eu acho. É dupla mesmo? Caralho, que viejo. Mas não tem dupla pra... É, tô achando estranho. Não tava aparecendo dupla. E só tava com dois, acho que mataram os outros que tava com eles. É, porque tipo, esse modo também não tem dupla. Matei mesmo. Ah, o maluco meu, eu construí, eita, pô. O maluco mandou a teleguiável em mim, eu construí, quando eu construí ele virou a rock, mas na minha cabeça. Eita, boom, 15 de vida fiquei, na hora. Olha, lembra aqui, ó. Easter egg, Easter egg. Eu também, né? Ela tá tratando com o coto, né? Ih, fogueirinha. Fala, nóis. Tô levando três tempos, né? Toma aí, ó. Pera, pera. É isso não. É, não, né, bebê? Aí, pega aí o escudinho. Bora. Tem que botar a bala de arrependimento. 82. Quer? Não, não. Caraca, meu material tá tudo cheio, mano. 600 porrada de tijolo, 600 de madeira. Eita. Não, não, filho, não. Quer que eu taca? Vou que eu fui fazer só a prova. Aqui. Aqui, aqui. Se quiser, eu taco. Não, não. Vou tacar. Eita. Agora, eu tô chegando. 3, 2, 1, e... Vai, Fabinho. Bum. Nem deu tempo, cara. Tem uma roca ativinha aqui do lado. Da fazenda, da fazenda. Tem uns caras na fazenda. Tem uns caras na fazenda. Não, mano, não sei onde eles estão. Ou foi tu que tinha tirado daquela rocket lá? Foi eu. Ah. Tem uma roca ativinha aqui, cara. Eita, olha o safe. Vai fechar lá no parque agradável. Tem uma roca ativinha aqui. Tem uma roca ativinha aqui. Quem quer ligar, mano? e tá atrás do que eu tô com dois pila-pula se quiser usar aí para analisar o que eu sei eu vou mostrar aí eu tô chegando já e essa localização da gente já chegou a primeira vez que eu peguei essa porra eu não tinha pegado o anão e fui tu que tirou uma roca e aí E aí E aí e aí em cima de tu cheguei a gente a gente vai funcionar E aí ó tem cara lá lá na no lago do saco aqui ó é uma nota ligada lá E aí E aí E aí E aí Olha esse maluco velho E aí a legal ele tá ali oi 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 moleque 21 da ferrara varela oi 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 tá aqui no meio que ó oi tá por aqui mano ele oi 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 e a bora bora de trampolim bora de trampolim E aí e levantar em cima da casinha e a outra tem treta aqui na frente tem treta aqui na frente em cima da montanha tá vendo a base dos caras vira-vira eu subi em cima dessa montanha aqui mano eu subi aqui em cima o que eu levo agora o que é que eu quero ver E aí E aí E aí E aí E aí Foi eu, fui eu. Não, tem outro. Matei. O que de médico aqui? O que de médico de volta? Onde tu tá? Ah, é, safe tá ali. não sei maraca a base dos caras e tem nego no parque agradável é no parque agradável vou morrer e tem nego em dois lados aqui atrás de mim a de grosso e me curando e aí e aí e aí E aí, o que é isso? o povo até faz a paz aqui é só um menino e não calcão a gente não passa eu estou com 963 de julho o que é que te médico eu sei que tá acima daquela mão vai fechar bem aqui mano vou fazer uma base aqui tem cinco nego só mano ah é nesse modo aqui não cai bem não é verdade tem um cara aqui tem um cara aqui em cima ganhamos oh 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 e aí ah e aí e aí e aí e aí